Surge o novo talento, a nova contratação Dario Benedetto fez alguns comentários, mas eu vou ser sincero direto e reto, ele ainda tem que jogar muito mais cara, até agora não fez gol, não finalizou bem e ainda por cima a estreia do outro contratado Sérgio Ramos foi bem polêmica e no início ele parece que tá fora de forma, tomou um gol bizarro, a gente perdeu um jogo por conta do mal posicionamento do Sérgio Ramos, da velocidade que tava faltando, mas aos poucos ele foi melhorando, vamos ver se hoje dá certo com esses reforços e sim manos, a gente vai buscar jogadores, sabemos aí da importância de algumas negociações, o Vilauba também tá recebendo uma oferta do Bahia, mas sem dúvidas nenhuma eu interrompo, a gente não vende ele cara, o Zé Ivaldo também segue no time, a gente precisa de dois zagueiros reservas, O Japa tem oferta de empréstimo, galera pedindo pra buscar um outro meia atacante pra ajudar ali o Matheus Pereira, mas eu acredito que o Japa também pode dar certo, só se pintar uma boa oportunidade aí no mercado pra gente buscar um outro meia Enquanto não surge uma boa oferta aí pra gente conseguir buscar jogadores, alguma grande promoção, vamos seguir aí no Brasileiro iniciando aí o retorno, agora temos o Grêmio, o Juventude, o Corinthians e o Botafogo Aí vai fechar a janela e teremos que decidir a grana que sobrou se vale ou não a pena investir em algum dos jogadores que a gente tá em mente Tô achando a nossa lateral esquerda muito fraquinha, mano, temos o Abner aqui que foi um dos mais pedidos, porém é impossível pelo valor dele Um outro bem chamado aí pela galera é o Lucas Khan, o Luan Cândido do Bragantino, o Bragantino tá em má fase e o Luan Cândido tá valendo bem baixo aí pelo potencial que ele tem E é um jogador que quer jogar sim no Cruzeiro, eu vou fazer o seguinte, molecada, eu vou mandar aqui uma oferta de 3 anos pra ele, reduzir o salário pra 7,900 e diante do Bragantino Vou pagar a multa de 30 milhões, eu acho que vai dar bom Pessoal também pedindo pra buscar na ponta esquerda o Igor Paixão que tá jogando muito, mano, o moleque que saiu aí do Coritiba atualmente tá no Feynord da Holanda No entanto, a gente não tem grana pros valores dele Time montadinho aí no esquema, rapaziada, vamos com força máxima, exceto o Barreal que tá seta pra baixo Vou começar com o Veron, Caio Jorge não jogou muito bem no último jogo, mas nenhum dos atacantes jogaram bem no último episódio Então vamos manter ele ali, Benedetto vai tendo algumas chances, o Dineno também E senhoras e senhores, estamos aqui na Arena do Grêmio pra começar mais um vídeozão marotão da nossa Master League com o Cabuloso E se você tá curtindo, cara, eu já peço sempre, então não esqueça, já começa o vídeo deixando o like Isso ajuda demais pro YouTube recomendar a série cada vez mais e eu poder trazer todo santo dia o vídeo pra vocês Lembrando aqui, ó, que você pode se tornar membro e ter acesso antecipado aos próximos episódios Caso você queira e não tenha, assim, paciência de esperar um vídeo atrás do outro Vire membro e tenha acesso Lembrando também que caso você queira jogar e sente essa emoção que eu sinto aqui nos vídeos Você também pode adquirir esse super patch pra PES 2021 É o mais completo e atualizado do mercado, como eu sempre digo É o único que não crasha o seu save nem da Master League nem do Rumo ao Estralato Tem muitas pessoas que me chamam lá no Instagram e dizem que comprou um outro patch de outros criadores E acabou que crashou Mano, esse é o único, é o Goggles Patch, o único que não vai crashar Se você não tiver o jogo, tem a opção do jogo mais o patch Se você tiver o jogo original, você só compra o patch e seja feliz Lembrando que também é o único que possui 20 narradores brasileiros Mano, é absurdo 16 mil faces, mil estádios E nesse único link também tem o patch pra PES 2017 e pra PES 2013 Se você curte esses outros jogos, todos eles vão com o jogo mais o patch Você pode ter os três aí no seu PC E se você tiver um PS4 ou PS5, é só adquirir os option files Tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 e tem o jogo também Só vem no embalo de uma sexta-noite, pelo menos é na hora que eu tô gravando esse vídeo Vamos pra dentro do Grêmio, naquele pique do moleque doido Concentração pra botar esse time render de novo e buscar liderança, quem sabe, hein? Aí o Cássio pressionado, saiu na moral pro Marlon Xavier Vamos ver se dá uma jogada aqui, Matheus Henrique Já puxa o bonde, o Lucas Romero Matheus Pereira ficou bem recuado agora nessa jogada A gente conseguiu o drible Falta ali, já vamos cobrar rapidinho, mano Manda ela Matheus Henrique pro Xavier Marlon Xavier ali no Gabriel Verón Tem passagem do Latera Vai, 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 linha de fundo Capricha Caiu o Jorge, não Volta Matheus Pereira Lautaro Dias Também tentando É martelada atrás de martelada Vamos lá, Matheus Pereira Capricha nessa bola na área pro William Defendeu o goleiro E ela toca de leve no travessão Vai voltando aí pro Matheus Henrique Dá uma segurada Olha lá pro meio tem Lucas Romero Chamou o Verón Gabriel Verón Matheus Pereira De letra pro Caio Jorge A bola chega no pé do Caio Jorge A jogada morre Teve um inscrito que comentou isso aí em um outro vídeo E tá Hoje tá desse jeito Já vai Matheus Pereira Toma a frente Eita Fizemos tudo certinho Só faltou acertar esse passe Aí tem bola, hein Galera também comentando Pra fazer uma tentativa ali do Soteudo Seria uma boa, né Soteudo é liso Grissaldo Bate lá pra frente Vamos lá, cabuloso Dá espaço não pro Soteudo, moleque Cássio salva Marlon Xavier Já estica no Matheus Henrique Puxa o bonde Cabuloso Vamos lá Matheus Pereira Acompanhando a jogada A gente de olho nele ali no meio Vamos tocar No momento Errado Muito à frente Véio Vamos lá, hein Segunda etapa É aquela parada Novamente a gente tá ficando sem marcar Mas o time cria muito Só que o goleiro Ou o azar Acontece sempre Caio Jorge Boa ali no Lautaro Ficou tentando achar espaço pra rolar Passou ali o Willian Vai pra linha de fundo Devolve no Lautaro Cola mais atrás Lucas Romero Pode dar em gol Preferiu no Gabriel Verão Ah, velho Os goleiros aqui São muito apelões No nível lenda A gente joga assim, mano A gente quer emoção É dificuldade mesmo Vai, goleiro Vamos chamar alguém Pra uma jogada curta dessa vez Normalmente não tá dando certo o cruzamento Aí o Matheus Pereira vai caprichar Sobrando ali pros caras Lucas Romero Todo mundo dando o bote Reinaldo Duqueiroz Olha aí a tentativa do Grêmio Finalmente os caras estão indo pro ataque, né? Não conseguiram A gente neutralizou eles bem Nesse chute Passou o pé 67 minutos A gente pode fazer alteração Caio Jorge não joga nada até agora Vamos de Benedetto O Matheus Pereira cansado Vou botar o Japa Infelizmente, né? O Matheus hoje não jogou bem Tiramos o nosso camisa 10 E dói no coração, né? Que o Matheus Pereira é o melhor do time Mas se tá cansado Não adianta insistir, cara É melhor deixar ele 100% Pro próximo jogo E aqui vem Lautaro Dias Pro Japa Aí o moleque aparecendo Tendo suas chances Recebeu de volta Ai, velho Tinha que chutar de primeira, moleque Recuperamos, hein? João Marcelo Boa Romero Tapa no Japa Chamou Benedetto Vai girar Mandar no canto Pelo menos tenta, né? William De cabeça Matheus Henrique no chão Pro Japa Bora Cabuloso Vai naquele esquema Benedetto E aí o Natan na cara Do gol com o Cássio Ele que é ex-jogador do Galo, né? Já conhece o time do Cruzeiro E aí a alteração no Grêmio Os caras botam mais ofensividade Jogadores descansados ali Vem bola pro João Guilherme A gente corta mal, cara Cássio salva A gente cortou no pé do gremista Vamos lá, Lautaro Tá marcado Volta a jogada O time trabalha, trabalha errado O Sérgio Ramos errando mais um passe Recuperamos E vamos Lautaro Dias Bem demais Raçudo demais O nosso ponta direita Mandou ela pro Japa Já passou ali O Gabriel Verón Dominou Bateu Perdeu Perdeu, mano E aí vai acabando o jogo Olha a tabelinha Benedetto e Lautaro Dias Pautou acertar esse passe Ah, mais um 0x0 A gente, mano Castiga o adversário Mas A bola não vai na rede Sérgio Ramos Melhorou bastante Já tá começando a tomar conta Da defesa ali Mas ó, se liga a quantidade De finalização Sete A bola não vai no gol Sete a cinco E tá aí, ó A galera que pediu O soteio dele Tá com 80 de over Tá ali, mano Muito bem Nas partes de habilidade Realmente ele é assim Tem várias habilidades especiais É um cara que, mano Vai ajudar demais o time Mas ó o valor dele E eu acho que dá pra arriscar, hein, mano Se o Luan Cândido não fechar A gente pode tentar ir diante do Grêmio Mandar uma oferta de 30 milhões Ou de repente uma troca Gabriel Verón até que joga bem às vezes Mas ainda não deu certo aqui no nosso time E eu tô pensando seriamente em tentar uma troca Ó, Gabriel Verón por ele O Gabriel tá no valor aqui até maneiro Galera vai falar que o Gabriel é mais jovem Que o soteio e tal Mas, caras Ele ainda não se firmou no time Eu vou meter a braba mesmo, cara Vamos mandar essa e 10 milhões 11 milhões e 600 pelo soteio Seria interessante ter ele aí na ponta esquerda E o Gabriel Verón tá valendo 34 milhões É praticamente o valor realmente ali Da multa do soteio Seguinte, hein Temos resposta por enquanto, ó Luan Cândido Tão querendo um salário mais alto Mas acho que é uma boa, hein Pra fechar essa lateral esquerda ali A gente vai ter um reforço maneiro Eu vou fechar, rapaziada Luan Cândido contratado aí pro time do Cabuloso E sobre o soteudo ainda não deram a resposta Essa última tropeçada aí no empate fora de casa Não é ruim, mas a gente caiu pra quarta posição Eu vou dar mais uma chance pro Benedetto, cara E se ele não for mal A próxima chance vai ser pro Dineno Voltando aí pro Mineirão naquela pegada Bora encarar o Juventude Todo respeito ao time do Sul Mas se a gente não voltar a vencer agora, cara O time ficou muito naquele sistema de oscilar Jogo após jogo E a gente vai perder a frente ali dos primeiros colocados E vamos voltar a brigar pra tentar se manter no G6 Então é foco na missão E já começamos ali botando essa bola pra frente Matheus Pereira no William Devolve Matheus tenta a letra pro Lautaro Dias Marcação ali tava esperta Bola aí pro Barreal Vamos lá que o Lucas Romero se lesionou A gente tá com o Wallace ali no time quebrando o galho Vem bola cruzada pro Benedetto Muito forte E aí o Jadson dominando pro Juventude Acertou o tapa pro Marcelinho Que carimba a trave do Cássio Bora Cássio Domina o William Tem chegada aí do Wallace Bota um gás, meu filho Vamos correr Vamos pra frente Tem que ajudar o companheiro, o coleguinha E aí escapa o Juventude Vai sair na cara do gol Marlon Xavier Recupera pro Cabuloso Bora pro contra-ataque É naquela pegada, mano Toque rápido Isso Só vai Lautaro Pro Benedetto Dali o Benedetto Volta pro Argentino De Argentino pra Argentino Agora Matheus Pereira Devolve no Benedetto Achou Lautaro Dias Cruzamento Sobe Matheus Pereira E não acha nada Vai acabar o primeiro tempo Zero a zero Bola na frente O William Já escora de cabeça ali Matheus Henrique Nossa senhora Erramos, hein, pai Mas passou essa Matheus Ah, meu pai Sagrado Acerta esse passe, velho O Wallace Toma a frente ali O volante Sai errado João Marcelo tenta Sérgio Ramos Eita Que ninguém acerta Um passe nesse time A gente tem que parar A jogada ali O juiz deu vantagem E vem o chute Caraca A gente tá muito ansioso Pra jogar Pra chegar lá na frente Fazer esse gol E aí o William Achou o Wallace Pode mandar de primeira Pro Matheus Pereira O Benedetto Apareceu O Matheus Tentou limpar Pro lado Caiu ali Segundo o juiz Foi na bola, hein Esse carrinho ali Não pegou Matheus Pereira não Vai o Juventude Matheus Pereira Volta Recupera Acerta o passe Vamos Barreal Quem é que aparece, mano? Um filho de Deus Não acompanha O Marlon Xavier É uma lesma O cara ficou lá atrás E a gente tá com um time ofensivo Vai dar ruim Vai azedar O caldo Vai azedar Juventude invade a área Matheus Pereira Vem pra recuperar A gente vai pro ataque total Agora, hein, mano? Tudo ou nada Nos momentos finais do jogo Álvaro Barreal Abre o jogo pro Wallace Manda de primeira Já passou O Lautaro Dias Não toca Prefere carregar E carrega na moral Vamos lá O Wallace Ah, tá impedido Mano Tá impedido, cara Matheus Henrique Lautaro Dias É agora Cruzeirão Cabuloso Marlon Xavier Que bola pro Benedetto Perdeu Daria o Benedetto A chance de ouro Do Cruzeiro Vai a loucura aí O Diniz E o banco de reserva Também se desespera Olha a jogada A gente meteu O ataque total, moleque Recebeu o Benedetto E finaliza pra fora Vai cabuloso Tabelinha funcionando Já estourou Tempo de acréscimo Barreal Pro Marlon Xavier Vai bater Matheus Pereira Pra fora Eu não acredito Ah, eu não acredito Mano Brincadeira Bola no melhor jogador Do time Na cara Do gol Deslocou Tentou tirar ali Do goleiro Mas tiramos demais Outro 0x0 O time Pra empatar Tá no 0x0 A gente consegue Melhorar a defesa Mas o ataque Para de funcionar E aí ó Tem a apresentação Reforço do time Celeste Chegando Luan Cândido Se apresenta Todas as tatuagens Como você pode ver São ultra realistas As que ele tem Realmente na vida real São colocadas Aqui no jogo Olha só Que impressionante Que impressionante Uma parada dessa E é isso Vamos ver se ele Melhora essa lateral Pra gente ter um cara Que apoia mais O Marlon Xavier Não tá bem no time Ainda temos a resposta Do Soteldo Mas vamos aguardar Mais um pouco E agora A gente vai fazer Esse esquema Vamos colocar ele ali E eu vou pensar Seriamente Mano Marlon Xavier O que eu faço Com ele Eu posso negociar O Kaique Bruno Eu posso colocar Na lista de transferência Pra esse time Voltar a fazer gol Eu vou Meter o louco Aqui ó Infelizmente O Lucas Romero Tá lesionado ainda O Matheus Pereira Uma semana fora Perdemos nosso Camisa 10 Mas quando ele voltar Eu vou fazer um esquema De dois meias atacantes Aqui pra deixar O time mais ofensivo E o Lucas Romero Ainda não volta É no próximo jogo Após esse Ele já tá de volta Temos oferta ali Do Cássio Eu vou recusar Obviamente E olhando aqui Os laterais Ó O Kaique mano Ele tá evoluindo Bem de leve O cara já tem Uma certa idade 21 anos Não é tão velho né Marlon Xavier 27 Vou botar o Marlon Xavier Na lista E a gente deixa o Kaique Aí como opção Pro nosso time Com o Kaique Jorge Seta pra baixo Eita vida hein Vamos lá com o Dineno Pro time E é isso Não vou mexer no restante Da última vez Que a gente tava Enfrentando uma seca De gols A gente encarou O Corinthians E o time Voltou a fazer né A gente meteu 3x0 neles Aí no primeiro turno Vamos ver agora Na Neoquímica Com os principais jogadores De fora O Lucas Romero E o Matheus Pereira Olha só O Romero carregando Moleque Vai tentar achar Espaço pra bater Mandou pro Yuri Alberto Sozinho mano Sozinho O Yuri Alberto Corinthians 1x0 Tá faltando futebol Pro nosso time mano Tá faltando futebol Pro nosso time Luan Cândido Recupera Olha o Japa Tentou mandar essa Por cima de graça O Bidon já manda O Garro toca O Romero O Yuri Os caras vão Tabelando E achando toda hora Um espaço Cássio já manda O William de primeira Vamos lá Cruzeiro Deixar o time Mais ofensivo Matheus Henrique Pro Japa Agora Posiciona aí O Dineno Girou Bateu Golaço Tá dando impedimento Foi pra fora Cara eu jurei Que era gol mano Eu jurei Não é impedimento não A bola foi pra fora Saca Nossa Ela bateu lá Naquele poste Que sustenta a rede Aí o Japa Já manda Essa já deu ruim Vamos lá Luan Cândido Recupera o time Celeste Bora que bora Dineno Ai Passa que não chega Véio Mais um chutão Do Corinthians A gente vai jogando mal O Corinthians vai vencendo Por um a zero E já teve a chance Do segundo Aqui o Wallace Eita Saudades do Lucas Romero Nesse meio campo Vai 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 Wallace Vai Mano do céu Aí volta Luan Cândido Vai dar ruim Deu nada Ele marca bem É rápido Por isso a gente contratou Vamos lá rapaziada Naquele pique do moleque doido Lautaro Dias Trouxe ela pro Wallace Aí o Japa Gira Erra o passe Japa do céu Me ajuda aí Cara Juro Alberto Travado Recupera O Japa Também não vai Mano Não vai A gente não consegue Passar a bola ali Sérgio Ramos Matheus Henrique Vamos Cabuloso Wallace Já toca no Lautaro Dele pro Japa É só armar Pro chute Por que Não vai Na rede Por que Mano Quando a fase Não tá ajudando Esquece Então Marcelo Aí o Japa Vai de novo Cabuloso Tá cada vez melhor Ali no ataque A gente tá chegando Mas tá faltando o que A sorte A sorte Mano Eu diria Porque o chute Tá saindo Mas a bola Não vai na rede E aí vem o Corinthians E o Alberto Perdeu na dividida Mas a bola bate Volta Sempre Sobra no pé deles Incrível isso Aí o Romero Tocou pro Yuri Vamos lá Vai fazer Tive que cometer o pênalti Tive que fazer o pênalti Era o pênalti Ou o gol direto E cartão amarelo Rinde hein Juizão ficou do nosso lado Gente E boa esse juiz Era pra vermelho mano Último jogador ali Juizão entendeu Que só amarelo Vem o Memphis Mendes Depay na cobrança Cássio no gol Cássio 2 a 0 Sérgio Ramos Marcando o Yuri Alberto Eita Eita Vamos lá Sérgio Ramos Xerifão da defesa Recupera Bora acreditar mano Faz um golzinho ali Pra gente voltar pro jogo Olha o Japa Já mandou pro Barreal Vai sair na cara do goleiro Na cara do goleiro Barreal Perdeu Já pá No rebote Voltamos hein mano Voltamos pro jogo É gol Do cruzeiro Luan D'Neno Vai metendo o segundo dele No campeonato Se não me engano Segundo ou terceiro O primeiro nesse jogo Pra gente voltar Pra partida Só o Benedetto Dos atacantes Que ainda não marcaram Vou sacar o Luan Cândido Também Vamos meter ali Lateral esquerdo Caique Vou botar o Gasolina Pra tentar incendiar Esse jogo O Japa tá morto Vou ter que botar O que tem O Ramiro mano Vou botar o Ramiro ali mesmo De meio atacante Meia de ligação Mais ofensivo Eu achei que o juiz Tinha dado falta Ele não deu não hein Seguiu o lance Pro Cabo Lose Até agora Sem alteração Aí o Barreal recebe Agora Cruzeiro Vai Linha de fundo Alex Santana Só na bola Véi Só na bola Mata esse jogo Cincão de acréscimo Vamos lá Cássio Vai Vai Tentei deixar ele impedido Cássio Bem demais O goleirão do Cabuloso E vamos ter mais Essa chance mano Olha o Japa carregando Olha o Dineno Aparecendo Lautaro Dias Devolveu pro Japa Vai Japa Vai Japa Cadê mano Alguém Alguém aparece Pelo amor de Deus Bola lá no Matheus Henriquez Pode dar em gol Pode ser o do empate Capricha Nessa bola Buscou Pegou Impressionante Luan Cândido ainda na sobra Ele tá dando impedimento Do Luan Cândido Cara Meu Deus Sétima posição Véi Sétima posição Corinthians venceu a Copa do Brasil Tá lá em nono Então não tem G7 É G6 A gente conseguiu despencar Como o time oscilou Véi Impressionante Aí o prêmio do The Best Vai pra Kylian Mbappé O Vini não ganha Impressionante Vou dar uma checada Aqui nas negociações Soteudim Daquele jeito Os termos estão Finalizados Só falta a gente aceitar Mas aí eu não sei se vai valer Tanto a pena Eu quero que vocês comentem Tem mais atualização de negociação Obviamente a gente não vende o Cássio Nem o Lucas Romero O Japa tá ali com uma oferta de empréstimo Lucas Romero tá de volta Mas infelizmente ainda tá lesionado O nosso querido garoto Matheus Pereira Vamos botar o nosso capitão lá no time E seguimos aí com o Japa Mas olha só Meu Deus Pra partida agora contra o Botafogo Eu vou ter que mexer Cara Eu vou botar aí novamente O Dineno tá cansado Vamos começar então com o Caio Jorge mesmo Ali na lateral Lautaro Na ponta aliás Vou começar com o Gabriel Verão Por ali mesmo E olhando aqui Nos 5% No meio campo A gente bota o Wallace Pra jogar Vou tirar o João Marcelo Vou começar com o Vilalba Luan Cândido sai E a gente começa com o Marlon Xavier mesmo O Kaique Bruno né Vamos dar mais chance pro Kaique Na direita eu vou ter que botar o Gasolina também hein Que isso O time tá muito cansado Aí a Máfia Azul naquele esqueminha No pique do moleque doido Não A gente tá numa má fase das bravas aí Com a sequência de empate Agora uma derrota E o time não faz gol Parou Parou Não faz Já vem o Botafogo aí com o Igor Jesus É difícil de marcar E quando tabela assim Esquece Eu não mudei a seta pro Sérgio Ramos Tentei correr pra trás Mas o Sérgio Ramos aí dá de pesa né Olha lá a seta Ele Ah Brincadeira 1x0 Vilalba marcando Chega em cima Rafael tentando espaço A gente acompanha a jogada Vai meter o cruzamento Sai daí Que eu já peguei essa Vamos lá cabuloso Pode correr Pode acelerar a jogada Invertida aí pro Verón Gabriel Verón Bota no chão Olha o Caio Jorge pedindo O lançamento pra ele Ajeitei Vai Agora 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 Japa Agora Japa Agora Japa É gol Do Cruzeiro Japa O Camisa 77 Sete match lá na rede Bolão que a gente mandou pro Caio Jorge Aí eu dominei e ajeitei né O cara tava melhor posicionado Sem chance pro goleiro Gatito Aí Jefferson Savarino É o Savarino na bola cruzada Caique Tira o Wallace Completou A sobra é todinha Nossa Álvaro Álvaro Barreal Sérgio Ramos Olha onde tá o Sérgio Ramos Moleque Já apareceu ali na frente E o Gabriel Verón Aciona mal Caio Jorge Último ataque aí do primeiro tempo É do Botafogo Já chegou Cortou Tentou abrir espaço A gente tá com dois marcando Pode acabar né juiz Vai acabar não cara Caique Bruno manda E termina aí o primeiro tempo Vamos formar esse time Pra vencer esse jogo mano Pra meter essa virada Vai ter bola cruzada Ela vem fechadinha Subimos Voltou no Barbossa Ah Barbossa Tira aí Sérgio Ramos Só bora mano Contra-ataque agora Capricha nessa A fatiadinha ali ó Pode inverter essa jogada O Gasolina não tem esse talento Então vamos sair no chão mesmo Lucas Romero Tem infiltrado ali passando Boa bola pro Japa Na cara do gol Bruno Matheus Pereira não perderia essa Romero Boa Boa demais meu xerifão Já manda ela pro Verón Já ajeitou pro Japa Dá pra carregar É o que ele faz Mandou Barreal Abre o jogo Nossa Fraquinho veio Por que? Por que? Vai Wallace Segura No Kaique Kaique Bruno lá pra frente Vamos cabuloso Olha o meio Tenta aquela bola né Wallace Aquela bola meu garoto Vai tomando a frente o Bilalba Moleque Bola ali mano Vou ter que quebrar Vou ter que quebrar E não consegue Não consegue Pelo amor de Deus Caraca Kaique Bruno Olha só mano E pra mim tava impedido Mas segundo o juiz Não tava E a gente não conseguiu Fazer a expulsão Aí o Caio Jorge Abre o jogo pro Gasolina Vamos Cruzeiro Desanima não time Desanima não Passa Passa Toma ali bola Gabriel Verón Agora Verón Bola pra trás Manda pro gol Pro gol Barreal Passou por todo mundo Cara E não acerta o gol Pedido né Olha o Kaique Bruno Dando condição De novo Kaique Bruno Tá em outro planeta O cara não conhece Linha de impedimento Não conhece Linha de impedimento Olha só a jogada Deixa nessa câmera Saca Se liga Olha lá Olha o Kaique Por que que o O jumento Do Kaique Bruno Tá dando condição Pro atacante Do Botafogo Véio Por que que ele Não ficou lá atrás Vai rapaziada toda Gabriel Verón Capricha nessa bola Manda arrasante Arrasante Daquele jeito Alguém Nossa Só dá cara Do cruzeiro Do Botafogo Ali mano Olha o Kaique Bruno Dessa vez Ele apareceu bem Recuperou essa Rolou pra trás Só foi elogiar Vamos tomar outro Olha o Botafogo Olha o Botafogo Ah Cássio Salvou mano Bota na frente Kaique Bruno Isso garoto Vamos lá Fazer mais um golzinho De honra Um segundo de honra Boa Japa Domina Benedetto Toca de primeira Sérgio Ramos Querendo bater Direto ali Gabriel Verón Na sobra Preparou Olha o Japa Olha o Japa Temos falta Temos falta Daí Gabriel Verón Vem pra batida Meu Deus Voltou pra ele Ih Gatito Fernandes E a situação É a seguinte Caras Nona posição Paramos Paramos De vencer Acabou Último dia Da janela Tem aí A chance De trazer o Soteudo Olha só Perdemos Perdemos Empatamos 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 A gente empatou Quatro jogos Em 0x0 Depois tínhamos vencido Ali ó Fortaleza Meu Deus E agora Tá com uma Oferta ali ó De saída Do Matheus Pereira Ah não acredito Mano Até o Matheus Pereira Quer abandonar o barco Ele tá voltando De lesão Ó Três dias Pra voltar ainda Vamos ver o que dá Pra fazer aí mano No próximo episódio Eu tô pensando Eu vou fazer o seguinte Agora Não tá dando certo Então vamos mudar A gente vai mudar Esse sistema tático Vamos jogar com dois Atacantes Véi Vamos jogar nessa Triangulação ali ó Ter três Mais recuados O mais ofensivo No meio campo Vamos jogar dessa forma Lautaro Dias Eu posso até Dar uma recuada dele Mas cara Eu vou mandar ele Na frente né Por enquanto Caio Jorge E o Lautaro Eu acho que seria Um ataque ideal A gente deixa ali O Matheus É o Matheus Henrique Mais recuado Tira o Japa O Matheusinho Matheusinho Pereira Vai voltar No lugar do Japa E a gente deixa O Lucas Romero Mais recuado O Barreal Vai pro banco Ali eu posso colocar O Wallace né Véi De repente a gente É Vai ter que ser o Wallace Mas eu vou ter que Buscar uns caras Mais interessantes Aí pra esse time né Que o Wallace ali Não vai render tão bem É a meia de ligação A gente precisa Ter um outro O Ramiro É vou ter que deixar O Ramiro né Melhor que nada E ali no ataque A gente deixa os dois De repente no futuro O Benedetto ali também O Dineno Vamos ver se essa nova Formação vai funcionar Cara Pra ter um jogador a mais Ali no meio campo E não perder tanto Como a gente Tá perdendo né Os adversários Estão tomando conta Do meio campo Aí com essa resposta Nessa formação Se der certo Aí não vai valer a pena Comprar o Soteudo né Se essa formação Aqui der certo O Soteudo vai ser em vão Então sei lá cara Quero que vocês comentem aí Se a gente deve Ou não contratar o Soteudo Tamo junto sempre Primeiro link na descrição Tem a lista completa Com os melhores Pets e Option Files Do mercado E obviamente Tem esse super patch Pra PES 2021 É o mais completo E atualizado Como sempre faço E falo É o único Que não crasha O seu save Se você não tiver o jogo Tem a opção Que vai com o jogo junto Tem os Option Files Pra galera dos consoles Tem o jogo também Pra galera dos consoles Tamo junto é nóis E até a próxima Má Má Obrigado.